Preciso falar muito sério com você, tem uma coisa acontecendo aí, eu acho que seria muito importante você saber, já que você tá morando aqui na minha casa esses dias, né? Eu queria muito que você soubesse o que tá acontecendo e é com uma pessoa que você conhece. Que eu conheço? O esquilo. O esquilo? O que que tá acontecendo? Cara, tipo assim, o esquilo, ele vai tá aparecendo tudo aqui na tela, uma história, você fecha o olho e você vai pensar em tudo, tá? Fecha o olho. Tá bom. Mas basicamente, o esquilo, ele ficava com a Stephanie e a Stephanie dizia ser apaixonada por ele, só que, na verdade, não era apaixonada e parece que ela sempre quis iludir o esquilo. Tanto que até eu já acabei beijando a Stephanie uma vez e tudo isso foi pra mostrar pro esquilo que ele não tava com a mulher certa. Você entendeu alguma coisa? Entendi. Só que tem mais história pra contar, você tá empolgada com a história? Tem mais! Fecha o olho e eu vou continuar contando outra história pra você. Só que o esquilo acabou conhecendo uma nova menina, o nome dela é Gabi, e ele se apaixonou por ela, só que, na verdade, eu, como reajo a todos os vídeos, sei que a Beatriz pagou a menina pra dar em cima do esquilo. Isso não é certo com o esquilo, porque o esquilo merece respeito. O que que você achou? Deus! Doideira, né? Tadinha do esquilo. Pois é, é uma história de maluco. E ele sabe disso? Não sabe, só que eu, como amigo dele, se eu falar pra ele, ele não vai acreditar. Então eu pensei em fazer o seguinte, eu vou ligar pro, não pro esquilo, acho que pro Jaymon, e falar que eu vou chamar a menina pra vir aqui. Até porque, sabe o que eu fiz? Uma coisa muito doida, eu chamei a menina no WhatsApp que eu consegui lá com o esquilo, eu falei que ia fazer uns negócios, e ela falou assim... Ah, Itássia, eu fiquei tímida aquele dia, porque tinha uma câmera, se não tivesse uma câmera, seria diferente. Ó que coisa de mulher safada, isso é coisa de mulher safada, não é? Meu Deus, eu tô chocada. Imagina, dá pra ver na sua cara que você tá chocada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pra ela, vou ver se ela topa vir aqui, você se esconde, tá? Será que ela vem? Eu acho que vem. E daí eu vou colocar a câmera escondida aqui, aqui, tem várias coisinhas, GoPro, coloca escondida, e vocês vão ver que eu tenho certeza que essa menina não é boa pro esquilo, e eu vou fazer isso agora. Jay, irmão? Oi? Deixa eu te falar uma parada, irmão. Sabe a Gabi? A Gabi do esquilo? Gabi do esquilo? Ah, aquela loira lá, sei. Irmão, eu vou chamar ela pra casa e eu vou tentar ficar com ela pra ver. Tá louco. Irmão, eu tenho certeza que o esquilo ia gostar se eu fizesse isso, velho, porque tipo... Ah, com certeza. Ele ia adorar. Ah, você pegou a Stephanie, ele amou, e agora você quer pegar a menina que ele tá conhecendo? Você é louco. Irmão, eu vou... Cara, o esquilo merece respeito. É a frase dele. Hashtag o esquilo merece respeito. E se ele tá ficando... Irmão, você sabe das procedências do esquilo. A menina não tá com ele porque ela quer. E ele precisa acordar, ele precisa ver esse vídeo, precisa reagir. E, irmão, eu não vou chegar com a câmera na cara dela e fazer igual todo mundo faz. Eu vou fazer uma parada diferente, tá ligado? Olha, eu vou falar a minha verdade. Eu não confio nela, eu sei que ela tá enganando ele. Eu acho isso, já te falei sobre isso. Faça isso e o esquilo vai abrir o olho, mano. Tipo, eu não vou falar pro esquilo porque eu sei que eu vou magoar ele. Então, acho que é melhor ele assistir um vídeo seu e saber a verdade. Tá. Mas, ó, deixar claro pra rapaziada. A gente tá fazendo isso junto porque... Não! É, a gente tá fazendo isso junto. Tchau, tchau, Jemão. Tá desligando a cara do Jemão, rapaziada? Isso tudo que eu vou fazer vai ser uma atuação, como se eu fosse um ator da Globo, tá? Não quero ficar com a menina, eu quero ajudar o meu amigo. E se ela vir aqui, óbvio que quando eu fiquei com a Pathy a primeira vez, tipo, ficar não, né? Mas já tava meio que assim gostando dela, eu fiz a mesma coisa e vai estar aparecendo na tela. O esquilo ligou pra ela, fez um encontro com ela e fez tudo porque eu mandei ele fazer isso. Então, eu vou fazer a mesma parada agora pro esquilo abrir o olho. Porque a Pathy não quis ficar com o esquilo. Mas vai saber se essa menina quer ficar comigo. Tá chocada? E se ela quiser ficar com você? Ah, eu vou ter que... Você vai contar pros quilos, né? Óbvio, ele vai vir aqui, ó. Tá tudo no mindset. Meu Deus. Tá bom? Eu tô chocada. Chegou, eu vou passar um perfume. Afaziada, eu vim falar pra vocês da Blaze, que é o melhor site do mundo pra você fazer suas apostas, tá bom? Cara, pra você depositar seu dinheiro é muito fácil. Só clicar aqui nesse bonequinho, vir na aba Depositar. E tem muitos métodos pra você depositar seu dinheiro. Como o Pix, PicPay, Visa Mastercard, transferência bancária, qual você quiser. Mas o mais recomendado é o Pix, até porque o Pix cai na hora, tá bom? Lembrando que isso aqui é um site pra maior de 18 anos, tá bom? Então se você não tem 18 anos, você não pode jogar. E se você usar o código TASPIO, você ganha até mil reais em bônus. Ou seja, colocou mil, ganha mais mil, colocou cem, ganha mais cem. E assim vai, fechou? Mas só se você usar o código TASPIO. Agora eu vou entrar aqui no slide, que é um jogo novo da Blaze. É um dos meus jogos favoritos. Vou colocar 150 reais. E vou colocar o alvo de 2.0. Ou seja, não, vou pôr 3, vai. 3, 3 é melhor. Hoje eu tô pra ganhar dinheiro mesmo. Então vamos tentar multiplicar, porque se cair alguma coisa acima de 3, a gente ganha simplesmente 600 reais. Então bora, porque hoje é dia de dar bom isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. 6, 6, 7. Clica aí. Mentira, mentira, mentira. Que delícia. Olha o dinheirinho subindo pra conta do pai. Chama. Caraca, muito obrigado, velho. Que demais, velho. Apaziada, lembrando, jogue na Blaze e usa aquele dinheiro que não te faça falta. Porque assim como você pode ganhar, igual eu ganho agora, você também pode perder o seu dinheiro. Bora voltar pro vídeo. Perfuminho. Escovar os dentes. O que mais eu posso passar do durante. Ai, tem muita coisa. Mas já tô muito cheiroso, já escoveu os dentes, já fiz tudo. Agora é simplesmente esperar se ela vai topar vim ou não. Já mandei mensagem pra ela, ela falou, tá, vou ver e já te aviso. Agora é só esperar mais um pouco e se ela vim... É, se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente ela veio, porque não faz sentido eu postar esse vídeo sem ela vim. Agora é só literalmente esperar que já já... Tintam! Ela chega aqui em casa e vai ser só... Vapo pra ajudar meu amigo. Ditor, faz uma edit de como que eu vou fazer quando ela chegar aqui. Pronto. A menina chegou, né? A menina já tá aqui. Tá, mas esconde. Deixa só pra ela. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vou deixar a câmera posicionada aqui. Rapaziada, a menina chegou. Isso vai ser uma coisa muito de doido. E hashtag, o Esquilo merece respeito. Quem chegou até aqui do vídeo, porque o Esquilo realmente merece respeito. Ele não merece ficar com uma menina que tá sendo comprada pela Beatriz. Beatriz, sua casinha caiu, fia. Já descobri tudo. E agora quem vai descobrir é o Esquilo. Eu duvido que ele vai olhar na sua cara. Vou atender. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Bom, você já conhece minha casa, não tem nem o que que eu ficar mostrando aqui pra você, né? Uhum. Mas... Cara, eu tô muito feliz que você tá aqui. Obrigada. De verdade, eu tô muito feliz que você tá aqui. Porque pra mim você é muito bonita. Mas, tipo, aquele dia lá... Por que você não ficou comigo? Ah, eu fiquei sem saber o que fazer, né? O Esquilo tava por aqui. É. É, eu fiquei com um pouco de receio. Cara, mas por que você tá fazendo isso com o Esquilo? Tipo, tem algum motivo? Porque, cara, não adianta você mentir pra mim. Eu já sei de tudo. Você sabe, né? Uhum. Eu assisto todos os vídeos do João, da Bia, do Esquilo, do Jamão, da Paty, de todo mundo, e eu vi que a Bia te pagou. Sim. É, na verdade, ela tá me pegando um valor bem alto. É? É isso que eu tô fazendo. Mas valor alto, tipo, quanto? É, ela me deu 7 mil essa semana. 7 mil? 7 mil. Por semana? É, essa semana. Vamos ver a próxima, né? Nossa. A Stephanie fica boazinha, senão ela vai ter que pagar mais. A Stephanie sabe disso? Não, mas é pelo... A Beatriz, quando ela me contratou, ela não falou sobre a Stephanie e o que ela poderia fazer comigo. Então, era pra ser uma coisa tranquila. E a Stephanie se metendo no meio, tá complicando. E aí eu tô pedindo a mais. Mas você acha que o Esquilo gosta de você ou não é, Stephanie? Ah, eu não sei. É? É. Aí vai dele, né? Eu tô fazendo o meu trabalho. Entendi. Ah, mas tipo, você ficar com outras pessoas, assim, mesmo com o Esquilo, tipo, estando com você? Ah, eu tô com o Esquilo, mas eu tenho outra pessoa. É? É. Entendi. Ah, eu não tenho ciúmes, tá? Dá pra deixar claro. Eu também não. Não? Não. E ele é de boa? Ah, ele é. Ah, então tá bom. Entendi. Mas, você topa assistir um filminho e tal, só que a TV da minha sala quebrou, você acredita? Sério? Quebrou. Daí a gente assiste lá no quarto, sei lá. Pode ser. Pode ser? Pode. Então, aí. Se você quiser tirar o tênis pra você ficar mais à vontade aqui em casa, você já dormiu fora de casa alguma vez? Já. Sério? Aham. Se você quiser dormir aqui hoje, eu entendi. Deixa eu tentar do outro lado. O que você gosta de assistir? Eu pensei em alguma coisa a mais de terror. É porque eu tenho uma síndrome. Quando eu vejo filme de terror, eu fico, tipo, agarrando a pessoa, sabe? Ah, é? Você também tem, é isso? Não, é que a gente fica com medo, né? É, então. Daí você quer ficar pertinho, né, da pessoa, coladinho e tal. Pode ser, então. Pode ser? Fora aqui no Netflix. E você é muito gata. Tipo, muito, né, amor? Você também é linda. Eu acho que o esquilo vai ficar bem... Será que ele vai ficar chateado? Acho que ele nem precisa saber disso, né? É, ele não vai saber, né? Ó, você tem que prometer que tudo que acontecer hoje vai ser no off. Você também. Prometo, tá louca? Lógico. Exato, então. Ó, se a gente ficar babejando, qualquer coisa, vai ter que ser off. Porque, pô, esse aqui é meu melhor amigo, cara. E, tipo, eu nunca gostaria de ver um mal pra eles. É porque, realmente, eu te achei muito pica. Então, tipo, eu não ligo de talaricar ele, sabe? Aham. Você me entende, né? Entendo. A gente vai assistir esse filme, Pânico 2. Pode ser. Pode ser? Nossa, mas eu tenho medo, tá, dos negócios. Seu beijo tá pertinho, assim, ó, coladinho. E você já chegou a beijar o esquilo, tipo, de língua mesmo, beijão? Não. Nunca? Ainda não. Uma planeja, né? Sim. Mas daí a Bia vai ter que pagar mais? Com certeza. Quantos pra ela te pagar pra você dar um beijão nele? Ah, mais uns três, né? Uns três mil? Aham. Caraca, seu beijo tá caro, hein? Já beijou alguém de graça? Já. É? Uhum. Caraca, se o esquilo descobrisse, eu tô ferrado, né? É, eu também. Por isso que não vai sair daqui, né? Eu prometo que não. Não vai sair nada daqui. Só que eu acho que o geimão tá chegando aqui em casa. Se ele ver você, você acha que ele vai contar pra ele? Acho que vai. Será? Eu não gosto muito dele. Então eu acho que não vai rolar o filme. É, eu acho melhor eu ir embora então, né? Porque se o geimão chegar aqui e ver isso... Ele vai contar pra esse filme. Quem vai se ferrar sou eu, né? Também. Então vamos deixar o filme pra depois? Vamos. Ou a gente se esconde, faz alguma coisa e... Só pra confirmar se o geimão vem. Melhor, né? Melhor. Então tá. Vai indo lá pra sala que eu já vou. Só vou trocar de roupa, tá? Tá bom. Será que a câmera gravou? Meu Deus do céu, rapaziada. Ela me beijou mesmo. Meu Deus. Eu não dei um beijo nela. Meu Deus. O esquilo vai me matar, esquilo. Pelo amor de Deus. Eu te amo, irmão. Eu te amo. Eu te amo, esquilo. Eu só tô te tirando das frias, esquilo. Eu não sei. Eu não sou. Eu não me acho bonito. Eu não me acho nada. Mas tipo, por que que as meninas querem ficar tudo comigo, cara? Esquilo, você merece respeito. E você vai ter que reagir a esse vídeo. Todo mundo que chegou até aqui vai compartilhar esse vídeo com os amigos até chegar no esquilo. Pelo amor de Deus, eu quero todo mundo comentando. Hashtag, o esquilo merece respeito. E eu vou mandar essa menina embora agora. E eu vou encerrar isso aqui. Eu não posso despedir dela e levar a câmera até ela. Porque senão ela vai perceber que eu gravei tudo, tá? É isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, rapaziada. E muito decepcionado. O esquilo não merece isso. Tchau. 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 Tchau.